Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Paz e bem. Este é o Palavras de Vida e Salvação. Hoje, quarta-feira, dia 16 de fevereiro, da sexta semana do Tempo Comum. Iniciemos juntos este momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste mesmo amor de Cristo, que nos reúne como irmãos, vamos ouvir agora o Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por conlação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois, Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Bethsaida. Algumas pessoas trouxeram o cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou, Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse, Vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou, Não volte para o povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez Jesus passa fazendo o bem. Ele vem e cura este homem, este cego, que é levado até ele. E Jesus o faz de uma forma diferente. Com a sua saliva, ele então esfrega os olhos daquele homem cego, e ele, aparentemente, começa já a enxergar alguma coisa, algumas sombras. Vê os homens parecendo árvores que andam. Mas uma vez Jesus toca neste homem, nos seus olhos, daí ele começa a ver claramente. O que nós podemos aprender com este evangelho de hoje? Mais do que aprender e notar que Jesus continua curando, libertando, tirando dessa situação que a sociedade coloca essas pessoas enfermas de lado, e Jesus vem resgatá-las, mais uma vez, para o convívio dos seus. Mas, ao contrário disso, Jesus, no final deste evangelho, pede para que este homem não volte para o povoado. mas por quê? Porque ali, muitas vezes, se nós notarmos, aquelas pessoas queriam levar este homem ali para que Jesus tocasse nele, mas Jesus não queria ser taxado como um curandeiro, como alguém que vem, realiza uma cura por si só e pronto. porque é assim que muitas pessoas o enxergavam, um curandeiro. E Jesus, ele veio para nos curar, sim, das nossas enfermidades, das nossas limitações, mas a sua maior missão é o quê? É a nossa salvação. É nos retirar do pecado, nos retirar dos caminhos do erro, nos retirar das trevas, da escuridão da vida, para a luz que vem de Deus. E este homem cego, até então, quem só enxergava as trevas, a escuridão, ele, então, começa, aos poucos, a enxergar a verdade quando encontra Jesus. até que Jesus consegue fazer com que ele enxergue plenamente. Volte a enxergar. Podemos, assim, pensar que, na verdade, este cego poderia ser qualquer um de nós. Quando nós nos fechamos, quando nós nos colocamos na escuridão da vida e não sabemos como sair de lá, não enxergamos uma luz, um caminho a seguir. E, muitas vezes, as pessoas que estão à nossa volta, ao invés de nos ajudar, nos colocam mais para baixo ainda, nos levando à escuridão. E existem também aqueles outros que aparecem na nossa vida querendo nos ajudar. Mas, muitas vezes, nós estamos tão imersos nos erros, nos pecados, naquilo que não é de Deus, que nos fechamos, endurecemos o nosso coração, não deixamos que Deus entre, que ele dissipe essas trevas da nossa vida. Mas, quando nós permitimos que Jesus faça parte da nossa vida, ele vem. Ele vem, nos toca e, aos poucos, nós vamos enxergando a verdade que ele nos propõe. o caminho que ele nos propõe, que é um caminho de luz, que é um caminho de salvação, que é um caminho de vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, que hoje, neste dia, nós possamos sempre buscar o Senhor a cada momento, principalmente, quando estivermos nas trevas, nos momentos mais difíceis. é nesse momento que o Senhor nos se apresenta diante de nós. Mas, Jesus só vai interferir, só vai agir na sua, na minha, na nossa vida, se nós abrirmos nosso coração a ele. E, abrindo nosso coração, como este cego, nós vamos, aos poucos, enxergando esse caminho novo, essa vida nova que ele vem nos oferecer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, paz e bem. Amém. Amém. Obrigado.